Oi gente, estamos de volta com o nosso Namirataon. É neste sábado o ensaio redondo do Boi de Maracanã. A festa começa por volta das 11 da noite e só termina na manhã de domingo. É o último encontro dos boeiros antes de o batalhão iniciar as apresentações pelos arraiais de São Luís. A festa começa por volta das 11 da noite e só termina na manhã de domingo. A festa começa por volta das 11 da noite e só termina na manhã de domingo. Confira agora a programação dos cinemas com Geísa Almeida. Oi pessoal, estou de volta aqui com vocês para falar sobre cinema. E nesta sexta-feira tem uma grande estreia, Jurassic World Dominion. Eu queria mostrar-lhes algo que não era uma ilusão. Algo que era real. Algo que eles podiam ver e tocar. Essa sequência esperada, ela continua a saga que iniciou há mais de 30 anos atrás com Jurassic Park. E esse filme traz de volta alguns personagens importantes que apareceram nos filmes antigos, os filmes originais da saga Jurassic Park. O novo longa se passa há quatro anos após a destruição da ilha nublar, momento no qual os dinossauros vivem e caçam ao lado de humanos em todo o mundo. Os filmes não podem co-existir. Nós criamos um desastre ecológico. Ali Sattler. Alan Grant. Você não veio todo esse caminho só para acompanhar, agora? Você veio ou o que? Nós estamos correndo para a extinção de nossa espécie. Nós não só precisamos de domínio sobre a natureza, nós somos subordinados a isso. Jornada. Jornada. Eu gosto de voltar. Jornada! Jornada. Jornada. Isso é outro avião, certo? Não exatamente. Não se move. Por que eles sempre precisam ir mais maior? Saindo um pouco do campo da ficção, o filme Luta pela Fé, a história do Padre Stu, que conta uma história real, fala um pouco mais sobre a busca pelo sentido da vida e propósito. O longa segue a trajetória do ex-lutador de boxe Stuart Long, que depois de uma lesão descobre uma surpreendente vocação para o sacerdócio. Eu acho que God saw algo em você worth saving. Mas é para você decidir o que você tem que oferecer. É o lugar que você disse que você acredita em mim. E eu pensava que seria bem aqui para fazer isso. . 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 Eu vou ser um prefeito. Por Halloween. Eu vou para você, Bill. Não você dare. Você está violando meu direito. Tem um homem que está indo para o nome. Nós temos tudo errado, e nós temos tudo errado. Mas ele veio para nos servir. Mas ele veio a ser tratado todo o mesmo. Não é fácil de dizer isso. Você tem um problema de musculatura. Os músculos se tornam até ele se torna a funcionar. É algo que ele não se torna a funcionar? Sim. A rectalha funcionar. Eu estou tentando ser um prefeito, pal. A wise man vai se torna a funcionar antes do throne. Eu não sei. Eu não sei. Por quê? Ele está. E ao seu destino, eles vão se torna o seu grande crown. A man não vai se torna quando ele se torna a funcionar. Mas quando ele não se torna. Ah, baby. Tem um preocupação entre os dioceses que sua infirma vai render você unable a ser um prefeito. Listen para os palavras longa escrita-feira. O que você tem um phone call a week em dia? Quem você vai te chamar, hein? Quando ninguém mais dá a s** o que você tem que dizer Deus faz. Quando a man comes around... Ele não dá pra você. Não dá para você. Você não dá para você. A cantora Paula Toller desembarca em São Luís neste sábado e se apresenta no Palácio Eventos, no Arasagi. Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer Entre no meu carro, na Estrada de Santos e você vai me conhecer Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim E que na minha idade, só a velocidade anda junto a mim Só ando sozinho e no meu caminho o tempo é cada vez menor Preciso de ajuda Eu posso parar Como é que está a expectativa de vocês? As expectativas são as melhores Por poder entregar um grande show à nossa cidade Com a qualidade que a Palácio Eventos E a Reprise Produções sempre tem com tudo que produz Afinal, o Palácio Eventos é a melhor casa de eventos aqui de São Luís Porque é a mais espaçosa São 1.800 lugares, podendo chegar até 2.000 Como é que vocês fizeram essa logística para que o público fique mais à vontade? Nós pensamos no nosso público e dividimos os espaços em quatro locais Espaços camarote, espaço mesas, que é o espaço premium, o gold e o silver Espaços dançantes e espaços que a gente consegue curtir o show sentado e curtindo o open food Que maravilha Agora, quem ainda não se garantiu, quem não comprou o ingresso, onde é que encontra? Os ingressos estão disponíveis na bilheteria digital, pelo aplicativo E também nos pontos físicos, que é a degraus do Shopping da Ilha e do São Luís Shopping E também no ponto físico da bilheteria digital, que fica no Rio Anil Shopping Como ele falou, quem está por trás desse show é a Reprise Produções, que tem know-how nessa área E eu queria saber qual é a programação da Reprise para agora para o São João e também para a Deposição João A Reprise tem mais de 32 anos no mercado e a gente aí tem grandes programações para o segundo semestre Que por enquanto eu não posso adiantar, mas eu creio que todos irão gostar da nossa nova programação Obrigado Francisco Cavalcante, a gente fica mais um pouco com Paula Toller Que por enquanto eu não desisto Eu não desisto de você, por quê? Por quê? Eu não desisto Porque é Que eu não desisto de você, por quê? Eu não desisto Eu não desisto Eu não desisto Obrigado por assistir.